Música Nós estamos aqui em Coffee Notícia Nós estamos aqui em dois minutos passados Em metade de 8 Em parte final de Coffee Notícia Primeiro que nós continuamos E concordamos com Depois de nós de New Day Depois de New Day, que é o norte de Marseille Que é a sua notícia Doçor, hashtag, seguime Cinco horas de tarde Eu tenho para o Info Criollo Anto setor nos boletins estelários E notícias, anto corrago toda noite Nós termina o show aqui na CBA Com o Howard Suárez Nosso colega de Last Call Dentro de Info Também tem o Sr. Norma Salfos Mas o clara agora É tópico que eu vou vir a trago Mais Que é dependente Então, eu vou seguir Esa aqui também A vitória de 5 horas De nosso colega Francis Matel E também Russell Joma A vitória de Marseille Que é o Pro Info Criollo Sino, a nossa continuidade É tópico aqui A mim disse Que eu vou vir a tópico É tópico De gay parade Mas se é tópico É tópico que eu vou vir a mesa Não necessariamente Vai funcionar aqui Se eu vou vir Diretamente contra a norma E valor De qualquer país Eu vou trabalhar Com a oposição Então, talvez Tem mais essa violência Se nós vamos Agora aqui no Facebook Tem essa violência Contra o mensajero Sim Mas se tem um problema Não está escutando Não está acessando Em toda a comunidade Nós temos que buscar Uma solução E botar uma solução Mas se tem uma forma De aceitar Se eu vim Encontra Acaba Em toda a comunidade Vai criar Uma barreira Que É promessa Essa barreira Para depois Também É papiamento E assim E portar outra Então É choque Que uma demonstração Tem Talenta É divisão E por dura Próximo É união Ver Então Nós temos que Láganos Mantenermos União Se tem problema Aí Vão de outra Láganos Papi Dêngos Contexto Dêngos Moral E norma E valor Então Eu me detendo Como ataque Que sim Mas Senhora Mous Que Para nós Queda escondi Onde Para nós Queda escondi Se não Sexualidade Nos nota Papi Riba Caia Abrir Antes de De contexto Nós temos Papi Toc Para sombra Por exemplo Nós temos Abuso sexual De muitos Não tem Papi Obra Que Ni Gobierno Nós temos Embarazo No É Cosa É Prioridade Mientras É parte De sexualidade E se tem Um problema Com o trabalho Para cada Individuo Para esta Comunidade Nós temos Papi Ligia Sim Agora Nós temos Contexto De quando Nós temos Papi Ligia Sim Se comete O senhor Já tem Cinco Ano Papi Ligia Correto Nós temos Cinco Ano Para Ligia Para Ligia Para Nos Atender É Problema Para Mostrar Que Nós temos Pacientes De Comunidade Aqui Pero Nós temos Atender É Problema Nós temos um filho tem então agora o que você tem que sair de fora de fora de fora e tem que sair um cara que fica sem resistência e pode entrar me alu entre outros também violência não é que eu tomei lugar com um chiquito e acaba com comportação como homossexual também não está perdendo agora aqui então mas eu estou provando para o médico eu tenho que sair de fora você está compreendendo? sim, sim, sim eu tenho que parar fora de fora tem uns termos tem que ver com muito chiquito que tem que ver agora quando eu entro em Bacaia eu não tenho experiência negativa porque fora de fora eu tenho que cambiar esse cara eu estou mudando esse cara assim mas eu estou mudando para proteger um chiquito eu não perdi então isso aqui eu estou consciente que eu estou motivando a sexualidade e não estou atendendo mas agora eu estou dependendo de qual político você está que você está fazendo que você está fazendo atenção ou não? um político que tem afinidade com o homossexual você está dizendo eu estou para saber isso aqui porque ela está na comunidade eu tenho que ver eu tenho que ver que a comunidade eu está vivendo agora eu vivo em qualquer país eu tenho que respeitar então eu tenho que respeitar as normas e valores do país então se eu não tenho de acordo eu tenho que sacar minha conclusão mas eu vivo no país eu tenho que ser um país eu tenho que ser um país eu tenho que ser um país Eu não estou ouvindo o parlamentar, mas eu estou ouvindo o médico que eu imagino que eu tenho qualquer informação que eu não preste a gente mais claro. Então, é uma coisa que você está sendo louca e ainda não atendê-la, não? Eu estou ouvindo as consequências. Eu estou trabalhando com as pessoas que estão aqui. Eu estou com o Dr. Forenseco e eu estou ouvindo todos os casos com uma melda na polícia. Eu estou ouvindo a todos os casos que no caso eu tenho denúncia, eu estou ouvindo as pessoas nunca mais me olharem homossexuais. Eu já mencionei a gente a gente que abusa sobre a nossa comunidade. A gente não me olhando aqui, mas nós não me olhando. Nós estamos ouvindo muito. Nós já olhando como nós temos 100 para 100 para 100 para 100 para 100. É uma outra opção? É uma outra opção, senhora? Eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo. Mas nós temos um top de iceberg, tem um estúdio que não há assim, retrospectivo, que é muito importante para o adulto, se não há não se confrontar com uma outra forma de maltrato ou abuso sexual. Eu sei que lá, é coisa que saiu ali, 39% de homem, e 51% de homem. De comunidade aqui? De comunidade aqui. Não, senhora. De comunidade aqui. Não há assim, se é adulto, não. Agora, se da Nellenstein é muito mais ama, mas, em todo caso, é senhora quase onde. Então, nada estranho. Mas sobra bombozada e papia. Então, é o que está remarcável, tá? Que tem que, se em pico caso, não importa alguma mulher, a trobe. Alguma mulher. Então, a menina está querendo, se eu pôr esse junto, esse cifre não conhece a nossa vida, 30 quadras. O que é a nossa mira. O nosso papo, o biso está, um 2% de muito homem. Então, aqui é o nosso papo de 39%, com o biso, como hino e o homem, que não há, não confrontar com uma outra forma de maltrato ou abuso sexual. Senhora, tem um quadro de não me pensou, senão que ele disse, tem um quadro de plano que o governo apresentou recentemente para atender com a pobreza. Se eu não te equivocar, eu vou tomar nota de um comunicado, de um colega, que disse, se eu não te equivocar, permiti-me, o presidente da senhora McQuilliam, que eu me entrevista com a outra senhora, a outra parlamentária, a Baman, Rosendal, que eu me entrevista com esse começo a atender com a gente muito, primeiro, de um quadro de associação de pobreza, para ajudar a gente muito, para que a gente muito, mais o dia possível, foi dentro da situação. Não está algo que eu porto, agora eu tenho que join para a rinca e pedir aqui também, e, assim, escutando o que eu me detendo aqui, se eu tenho 38% por aqui? Está netamente, esse aí não está rindo aqui, é a questão de governação que eu vi, sabe, o programa de governação, que eu vi, sabe, se eu venho agora aqui, é um hobby ambicioso, um hobby grande, então nós vamos tratar de um pressuposto que vai aqui, o que é possível, mas eu tenho que fazer prioridade também. e mundialmente a gente tem que poner o pibiano no primeiro lugar para atender, para sobrar, e a gente tem que fazer a economia. Sim. A gente tem que ter um casa, mas a gente tem que dormir em casa, em casa, em casa, em casa, em casa em casa, em casa, em casa em casa. Sim. Então, essa queda, ai, não, tem que mudar de casa aqui, eu tenho que comprar para eu, não, eu tenho que sair para comer. Pois, até assim, funciona muito, eu tenho que ir na casa todos os dias, em 20, 20, depois eu vou fazer. Não, mas em geral, tem um país africano muito mais, tem mulheres que estão com uma cultura de cabeça, vendem coisas, tudo só de coisas, comércio. Simplesmente, o que eu quero, tem a ver com uma mulher, uma mulher, um multitasker, um manager, então, de mês eu tenho que reforçar para reforçar a minha comunidade. Eu tenho que fazer um negócio em casa, então, eu tenho que fazer uma mulher, um cara que Um homem que está atrás, um manager que está em casa, então, então eu tenho que fazer reforçar uma coisa. Sim, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa em casa de management, então, eu tenho que trabalhar em casa e a gente não tem que ter de novo. Não, eu tenho que fazer com uma atitude de um negócio aqui, eu tenho que fazer uma anatomia atrás, eu tenho que fazer um multitasking, eu te coloco o meio ali em uma Candela, Corrego, o senhor não vai se mexer. Sim, exatamente. Senhora, Lossford é um tópico, é dois tópicos que nós não conhecemos, não é a minha mente. Não é um trabalho, mas não tem um quadro do parlamento novo aqui, se tem algum lugar, tem um tópico que você tem, e se você também vai começar a ficar aqui no próximo ano, não é? Um tópico que eu sigo, eu sigo aqui no próximo ano, é parte que eu tenho que fazer atenção no problema do povo. Pobreza. Então, um problema com a nossa vida, que está crescendo, que é o Dubai. Se a nossa vida for de 25%, que vive a boa de entrada, a vida de pobreza, a boa de gestão, a boa de mínimo de existência, agora que nós temos dois de cada três casas luta para ter a cabeça e a água. Então, a gente vai fazer 45% da nossa população que está vivendo de mínimo de existência. Se a gente tem um fraude de escola, eu vou mencionar algo. Antes, um fraude de escola por atrás, a sua casa está com o seu auto. Agora, quem não pode olhar? Não. Mientras, está trabalhando nobre, antes, nós está batalhado, eu vou dizer, enfermeira, polícia, polícia, trabalhando nobre, porque está base de boa comunidade, E agora que nós não temos respeito para nada. Esse homem aqui, um dia foi de escola, avisamos que ela passa três dias sem poder comer. Um dia foi de escola. Não passou de outra coisa, mas quando chega a escola, ele chega muito e não tem muita ajuda. Ele chega muito e não tem muita ajuda, ele fica sem comer. Um filho, ele tem que buscar uma mesa e comprar coisas que você não tem, que você não tem. Pega muito e não vai. Correto. E esse aí tem trabalho na noble, não? Então, mantendo um bom trabalho. Eu tinha que ter uma oficina e não me disseram, não é? Ele disse, não é trabalho. Mas isso é o que eu vou fazer. Porque tem que ver com gente, tem que ver com muita ajuda, não? Com mestre de ajuda extra. E eu tenho que ir extra mais. Para o médico, aliás. Um médico também, uma enfermeira também. Eu tenho que ter nenhum problema, não tem nada de ver com seu trabalho, mas tem que ver com cinco pessoas. Então, esse aí está sendo nobre. Quando nós temos aqui, dentro da comunidade aqui, nossa economia, nós temos que ter pick-up. Temos nisso. Provavelmente, o nome é ali é empresário do riba terreno de turismo que está buscando destinacion nas novas para ter uma conferência. Então ele é pra isso e não. Mas o que você vai e o link para a gente aqui, para o Bingo Sol tem uma coisa que está ganando com a nossa corrente. Nós não estamos conscientes, porque nós não temos chance de apresentar a companhia de visão a bailar com nós. Nós não estamos em um hotel, não é? Nós não estamos muito lá. Não, mas não estamos muito lá, nós estamos aqui. É isso que tem que ver com a visão. Para sobre, se você tem uma economia de casa, tem certa exigência que não é o requisito, não é que você tem claro, para mim, como é que você está lá. Porque para o aeropuerto é bom conhecimento como categoria 1. Porque para você tem bastante airlift. Você tem um airlift, um turismo. Porque está bom conhecimento, o país está limpo. Por exemplo, não é que você tem um turismo. Mas o que você tem, não é que você tem um país que você tem. Então, portar para nós, é importante, mas que o aeropuerto tem, não é que você tem um plastico, não é que você tem um turismo. Não é que você tem um turismo. Isso é muito bom, sim. E isso é uma bonitação, porque nós não podemos chamar de uma natureza de um mundo, mas isso é uma bonitação. O que você tem um dados, o aeropuerto, o aeropuerto, o aeropuerto, o aeropuerto. O aeropuerto, 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 o aeropuerto Porque, quando eu tenho um jardim, Quando eu falo, eu falo que isso é muito importante, Quando eu falo, eu falo que é um direito, Porque eu não sei, não sei, limpeza, Mas eu falo que é um rango de uma coisa, Quando eu falo de uma coisa, uma coisa de 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 uma coisa. E tem exigência que eu me inscreva, para que eu me inscreva no nosso canal, o mercado americano seguro, quando chegar, não é muito país, mas nós temos que seguir com o conforto. Realizar com os americanos há 12 anos de vacância. O melhor é que nós vamos relaxar dentro do hotel. Um hotel para recrear e relaxar. Nós temos o bicho, nós temos a natureza, nós temos que oferecer isso aqui também. O que você conhece? Eu tenho uma proposição concreta da economia atualmente. O que é a primeira coisa? O que é urgente? Nós oferecer, para trazer contatos, para trazer turistas, três ou quatro noites para uma conferência. Isso é bom, nós temos que invertir. Agora, nós temos mais, nós temos camadas, nós temos um hotel, que é um hotel, mas eu tenho um hotel, mas eu tenho um hotel para contato com você. E não está em busca de uma destinação nova, mas eu não tenho uma destinação para ir ainda. Mas agora, não é mesmo, eu tenho um hotel para o paraíso, não é mesmo. eu tenho um hotel. Nós temos um hotel, no momento como a economia está cero, nós temos, o americano está comprando. Então, eles podem sempre comprar. Nós temos que começar o hotel, se nós seguirmos com o mesmo sistema fiscal que nós temos aqui. Mas sobre outro país, no Caribe, por exemplo, na Trinidad, outro país, no BVI, nós temos que pagar o loan belastro. O loan belastro é uma terceira parte de salário. Se você tem um terceira parte de salário, você vai comprar mais. Então, isso vai estimular a economia. Se você tem um salário, mas você tem um salário, mas você tem um salário para pagar imposto, você vai começar a pagar imposto, você vai pagar imposto na entrada, e você vai pagar o salário aqui, você vai recobrar de uma forma mais eficiente o imposto. E vai surpreender o que você está fazendo agora que temos caja. As coisas que nós conhecemos, no Parlamento, mas se nós seguirmos assim, mesmo as coisas que nós temos de zero e negativo, a nossa queda de zero e negativo. Mas, nós, a zonificação. A zonificação, quando o governo cai. Da maneira, as coisas que nós conhecemos, o voto é o voto é o voto. O voto é o voto é o voto. O voto vai estimular, o voto vai desordenar, o voto vai desordenar, mas se não vai ser o voto, o voto é o voto, o voto é o voto e o voto é o voto. O voto é o voto, eu também que não poderia planejar o voto. A qual é que é que é que é? Nós temos capacidade... Nós mesmos só para ter capacidade... Agora nós estamos construindo como por... só para corrente, para... Hotel Nanga, ou o que tal. O hospital está vendendo, claro. Nós temos suficiente capacidade. É coisa, é coisa que eu tenho que preparar. Tenho dois... Olha, duas coisas. Nós mestre em Michigunê, o Papiano de Economia, entre outras. O senhor está querendo... Traspasso de manejo... de refineria para Guandão, senhora. O que é que é? Eu quero ser segura, mas nós temos o trabalho para nos contratar. Então, nós não contratamos... Beis até o que é bom. Eu tenho um contrato com o povo de Corçó. Então, eu quero... Para que nós possamos bastante benefícios para o povo de Corçó. O último tópico, com o povo de Corçó, porque eu sou de Michigunê, o Hospital Novo, senhora Mesa mencionou agora. Eu tenho que esperar um momento, que a senhora tem cartelha de Hospital de Salubridade, como parlamentário, mas também, depois que a senhora se tornou a voltar para o Parlamento, que eu vou exigir a um vice-de-governo com o apoio do Hospital Novo, Mesa de Villar Público. Nós estamos indo... Nós estamos indo... Nós estamos indo... Nós estamos indo ao Parlamento. Para o papel do Parlamento, para o papel do reporte, para o público, para nós tiverem reuniões, nós estamos aguardando um desenvolvimento. por exemplo, nós temos bastante transparência sobre o que está sucedendo agora com a zona. Ou sobre nós, nós temos um aeroporto belgico, não é? Sim, correto. Eu estou indo ao Tréssimo de Lante, porque a gente está fazendo transparência, mas tem um momento, que a zona, a sala, é uma coisa assim, para o Bosnã, não é um aeroporto para o PAC, então não é uma chance de ver o lugar. Ok. Eu acho que o aeroporto é um aeroporto para a zona não poderá aplicar. Então, agora, que nós seguimos, até o marco, nós estamos fazendo o futuro. É mesmo que a gente está fazendo o futuro. Mas, em verdade, nós estamos ficando com o requisito real. Tem coisas que vão fazer agora um rato, um rato, para atender. Então, agora que eu sou uma mestre saída, eu não estou apresentando o reporte da maneira necessária. E agora nós temos que ir para o que hospital também custa. Então, nós temos o Greenfield, o Brownfield, que também não tem nada. Arriba é terreno, então, também tem construção, há três caminhos, mas não tem mais, e nós temos que ir para profundizar isso aqui. Então, é para vir uma enquesta parlamentária. Ok. Senhora Márcia Márcia, danke. Márcia Márcia Márcia, que me ensinou agora a tecaba. Muito obrigado. Ulián, por favor, se eu vou sentar aqui para a minha nota mirada, eu vou te ensinar agora, mas eu vou te ensinar agora, mas eu vou te ensinar algum tempo a chegar. Então, é um prazer um dia mais de conversar com a senhora Márcia Márcia Márcia, por ter caso de nos conversar, para ter conteúdo com a senhora, segura-segura, e nós vamos seguir vigilar o espaço no parlamento. Obrigado, pessoal. Sempre no horro. Feliz dia na abertura do Televidente. Obrigado. Nós estamos no cinema e nos vemos quando chegar. Sim, agora vamos ver o nosso vídeo, nós temos algumas informações sobre o gay pride, tocante de hospital, tocante de política, tocante de tique. É algo interessante que nós temos que pagar. Temos que pagar o dinheiro. Sim. Para o que está a manhã, nós temos um colegio de periodismo, nós temos uma editora do Curaçao Chronicle, que é uma editora internacional com o nome do Curaçao. Nós temos uma editora de nossa banca, e nós temos que entrar em um prática, como a gente tem um nome do nosso país. mas também outras coisas que estão falando aqui por exemplo, outra coisa negativa de construção de hospitais novos aqui em publicidade. O que é a direcção que estão fazendo para o curso de Corso. Então, a gente também não estoura com o curso para o curso de Corso. Obrigado aos nossos colegas nos nossos colegas para tratar e o Team de Ave, Juliane e Tamejiane e outros colegas nos colegas. Um beijo aqui, um novo data na minha vida para o serviço. Tchau! 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 Tchau!